e aí pessoal beleza pelo que eu vi nos comentários ele estava com dúvida de como instalar o hud não tem que ensinar né vou ter que clicar aqui no meu canal eu passo o vídeo mais rápido possível que eu não quero que iniciar pronto vamos aqui você clicar aqui no hud você vai ter que baixar essa porra aqui vai ter as imagens alguns é muito burro tô usando é só ver imagem e comparar qual que é o meu hud tá claro que o meu hud é o 7mf você vai ter que baixar ele e baixar 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 tá aqui ó você clica aqui em download ele vai baixar direto o link direto maravilha você fecha aqui beleza eu vou baixar curtam aí meu papel de para de novo do scout do pairo demorando em fazer que ver que não me dizer que não tô colocando freps é 3.5.0 não era 3.4.7 talvez ele para de atrasar o áudio e até ficar preta né é a atualização tem que melhorar lá abriu vai ter que vai ter todas as passas hud você escolhe o meu que é o 7mf se clica vai ter script ressources onde uma série que script ressources ela é muito simples e vai que meu computador ou computador o meu disco local a bicicleta o calc é o meu você desce aqui em baixo ou sei lá você pode ser em cima você clicar em steam steam app que é o meu número de usuário ahn tf2 tf pronto você clica aqui arrasta e joga não tem segredo porque sabe mano ahn scripts você arrasta e joga ahn se o restaurante vai ficar igual meu ahn o tipo quando você abrir o tf2 vai não vai estar igual vai tipo vai estar um pouquinho diferente mas depois de uma atualização que ele tiver ele vai voltar ao normal mas o hud do no meio do jogo vai ficar normal hum como posso explicar isso sei lá velho vocês vão ver na hora que vocês abrirem o tf2 vai estar um jeito bem diferente lá vai ter laranja assim um negócio aqui pá mas depois de ter uma atualização ele volta normal igual o normal só que o do meio do jogo continua não sei explicar muito bem não sei se expliquei bom mas é isso aí que eu queria mostrar já estamos com o 221 velho tá muito rápido esse bagulho bom é isso aí obrigado é por acompanhar o videozinho bem rápido até aqui ahn ahn logo eu trago um gameplay bem da hora pra vocês ahn e uma dica que se chama é bala bala na cabeça e não é de tf2 tá ahn isso aí tem mais aí um abraço não se esquece de se inscrever clicar no gostei aí e se inscrever no twitter porque geralmente quando eu e ela fazemos meus vídeos ele que é isso ele é meio que isso é ele é meio que é anunciar no twitter que nós estamos fazendo um vídeo então sei lá e deixa o ip também então vocês podem entrar lá pra participar é isso aí valeu falou um abraço